Quarenta e sete do segundo tempo A adrenalina no talo Deu aquele estalo no ensaio Sua cabeça mudou A bala passou reto Arrebentou o lustre no teto Ele amassou a carta e realizou Toriria dourar e espalhar minhas suas amas Mas ainda não acabou Desempregado, desesperado, endividado Sem perspectiva, sem saída antes de desistir Da vida que se faz represente eternamente Num presente como sempre desejou Sua existência não seria indiferente Sem qualquer plano mirabolante Simplesmente teve um vante coerente Roda no lance que alimentou Quando viu um filme sobre o Kennedy Soube de uma rara oportunidade E no meio de uma festa de inauguração De uma obra superfaturada Que aproveitou da segurança Meio estourando Eu estava quase nada e sem nada a perder Ciente de que seu nome Traria pra história Numa destreza surpreendente Pra quem tava mamado Meteu pipoco, estritento, certeiro Na testa da presidente Daí pra frente Realmente tudo ficou bem diferente É claro que não teve mais sossego Sob o clamor do povo Foi julgado inocentado Por legítima defesa Mas que beleza Passou a ser adorado Virou tese de mestrado O tema é de musical No ano seguinte Era enredo da academia e posto salteiro Exemplo de um brasileiro Coragem sem iguais Quando você menos esperar O dia lindo vai raiar Pra acabar com a desesperança Quando você menos esperar O colheito vai passar Passear sem mandar a dança Quando você menos esperar Esperar vai te levar A saber que esperar Não basta Aproveitou o embalo Pra fazer uma bariátrica Saída mais prática Ficou fininho Rapidinho Metade do caminho Pro objetivo final Sarado de tantinho Rasgado Que alegria Voltar-me já chegando Bilal Queria mostrar logo Todo seu potencial Seu talento Mas quem precisa Desse negócio ultrapassado Ele já tinha contratado Uma assessoria Top sagaz Cada vez mais comentado Requisitado Rafael Pedia training Pra garantir as meninas Ideal Que queriam escutar Na sua imagem Fórmula de credibilidade Sucesso Vendia tudo Que se pode imaginar Margarina, cerveja, creme de bagulha Até operadora de celular Parecia razoável Sua cara sabe tudo Sempre tão confiável Acumulou uma boa grana Coisa foi ficando Cada vez mais bacana Passou a vara Nas famosas Pra causar Na rede O par de Tarece Há gostado Aquela Seu Ficou brother Dos blogueiros Mais raivados Encontros animados Os recados Tudo Tanto Tudo Tanto Quando você menos esperar O dia lindo vai raiar Pra acabar Com a desesperança Quando você menos esperar O momento vai passar Passear Sem mandar A lembrança Quando você menos esperar Esperar vai te levar A saber Inspirar Não basta Agora apareceu avisando Que não podia deixar De participar Daquele momento Estar junto E celebrar o triunfo O fim do sofrimento Sempre soube que você Chegaria lá Como o recado Chutado Doce de casa Perdeu aquela boca de pado Um cobiçado Maris de mico Leão Dourado Olha como eu tô sexy Sem ser vulgar Veio cheio de graça Ave Maria Ontem comi Você todinha Tava gostoso Essa viadinha Outra vez Era o nome dele No infanto Do país Seis Ele nem quis saber De papo Tantou Velha Ralava Verar o tindue Com os molecotes Ela disse em grado Sempre quis ajudar E até te convidar Pra meditação Pra viver babado Com estilo E pra em barba E um pop-it Presença de Anitta Pros bicho da barriga Baba Olha o que perdeu Kelly Que feito agradece Continue ajudando Pode me perturbar Começou Cansada Espónia Proja que lente Já me interessava muito Foi morar Na Califórnia Contra a dor Pensou na tudo Pensou no Wipe my ass Antes mesmo De tá borrado Pra não correr o risco De um dia Voltar A ver o céu Lufado Quando você menos esperar O dia lindo vai raiar Pra acabar Com a desesperança Quando você menos esperar Correndo vai passar Passear Sem mandar Sem lança Quando você menos esperar Esperar vai te levar É só ter que esperar Não basta Onde eu tô?